A sanfona é, bem dizer, a minha vida. Minha diversão, meu passatempo e rendem o dinheirinho também, né? Ajuda, né? Colabora com o rancho do velho. E o senhor acha que dá pra viver de música? Dá pra viver de música? Não é muito fácil, não. Dá, dá, mas tem que viajar muito. Eu acompanhei o Ney Mato Grosso, acompanhei aquele Luiz Airão. Viajei muito, viajei muito. Mas é uma vida meio, uma vida de cigano, praticamente. Se tem um dia certo, se pifa a condução, aí aconteceu de passar fome com o dinheiro no bolso. Na época que não existia asfalto aí pro lado de Passo Fundo, Marauca, esse lado ali, até era vermelha, tivemos que contratar uma junta de boi pra tirar o ônibus da vareta. Hoje em dia, o pessoal se queixa do conforto fabuloso que eles têm, né? É, nunca tão contente. Mas, antigamente, era difícil a música. Meu pai ia tocar, botava gaita, não existia estojo, que nem esse norte de madeira. Era feito com lona. Tipo, era com... Como é que dizem? É com... Fizela, pronto. Afizelado. E botava o cavalo pra um lado e... Roupa pro outro e... Fazia, às vezes, 30, 40 quilômetros pra tocar um baile. E aquela época era baile de solo a solo. Não era as cinco horas, que nem hoje em dia o cara toca. Era perto de fogo. Quando chegar meia-noite, bom parar, bom todo mundo comer. É uma vida muito bonita, muito boa. A gente cria muita amizade, viu? Muita amizade, mas... O dinheiro não tá fácil pra ninguém hoje em dia, eu acho. O dinheiro não tá fácil pra ninguém hoje em dia, eu acho.